Eu não tenho medo do Bolsonaro. Eu tenho medo do apoiador dele que mata facadas, um mestre de capoeira. Tenho medo do apoiador dele que canta, obixarada, toma cuidado, no metrô. Do apoiador que usa uma pistola pra votar. Eu tenho medo do apoiador dele que mata um cachorro a tiros. Do apoiador que distribui capim pra pessoas na rua. Eu tenho medo do apoiador que rasga a placa de uma vereadora assassinada. Eu não tenho medo do Bolsonaro. Eu tenho medo quando o Bolsonaro vê tudo isso acontecendo e diz que não pode fazer nada. É um cara lá que tem uma camisa minha, comete lá um excesso, o que eu tenho a ver com isso? Eu lamento. Eu tenho medo do Bolsonaro. Eu O que é isso?